Então galera, é galera, eu tava navegando aqui na internet aqui, eu vi um vídeo aqui E eu queria falar pra vocês cara, um vídeo muito interessante Não sei se vocês já assistiram a saga aí né, do Guardião da Galáxia Tem um carinha lá, que ele deve ter uns 3 metros de altura mano E deve pesar uns 250 quilos Eu tô falando do Drax Isso mesmo, o Drax ele tá aqui, encontrei ele, vai lutar aqui no MMA mano Vai lutar, o cara tá aqui com sangue no olho E pior ainda, tem um louco que aceitou lutar com esse cara mano Esse cara deu um murro aí em mim, acho que eu vou parar na lua Só quem vai conseguir me resgatar lá é Elon Musk Ele tá com os negócios de foguete pra lá e pra cá aí Fechar aqui que tá chovendo Tá pra lá e pra cá de foguete aí, pra cima e pra baixo agora, dando ré no foguete Ele vai me achar lá e vai me trazer, porque Esse cara é um toglodita mano, é um monstro porra 250 quilos, no mínimo, um metro e uma porra Esse cara deve ter uns 3 metros e 22 E ele vai lutar com o cara, ele tem um doido que quer lutar com ele Vamos ver aí o doido aí, olha aí Olha lá, é ele mesmo mano Drax ali ó, Monty acho que tá na plateia Né, Peter Crill tá por aí Groot e tá a galera todinha aí mano, tá a galera todinha aí do, 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 dos guardiões Olha aí ó Olha aí ó, 1, 2, 3, 4, vamos embora, bota pra quebrar Olha aí ó Bora, 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 ajeita aí mano, bora, ajeita aí, ajeita aí Olha aqui ó A fé maria do céu, olha pra aí Mano, tem um guarda-roupa aqui que não é isso aí não mano Eu tenho um guarda-roupa aqui que é meu e da mulher E as costas desse cara deve dar uns 2 guarda-roupa do daqui de casa cara É um monstro, é um monstro, doido é o cara Vamos ver quem é esse doido que vai lutar com esse monstro aí Boa sorte pro cara, vô Boa sorte Olha pra aí mano O cara parece o Monte Everest, se o cara olhar de longe É o Monte Everest, é um monstro Tu é louco pô Olha pra aí Boa, beleza Youtube, valeu Obrigado aí Youtube Bota pra quebrar aí Pra gente, nada pra vocês tudo, beleza, valeu Porra Youtube, me ajuda também O assunto aqui é um trabalho sério A gente não pode estar tendo essas interferências aqui não Mas é o capital, né Deixa o Youtube trabalhar, vamos embora Olha aí ó Olha aí ó É um godinho, é um godinho mano Aqui ó Vince 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 Lucero Pronto Vince Lucero E Dave Bautista Olha aí o monstro aqui Dave Bautista É o nosso Drax Dos Guardiões da Galáxia E Vince, meu Deus do céu Meu Deus, esses colchão molos aqui Meu Deus do céu Tô com pena desse cara Meu Deus do céu Vamos adiantar aqui Pra gente ver a ação aqui Sem ação não dá, né Bora lá, vamos lá Olha aí ó Godinez aí ó Bora Vince Olha aí ó Pesando 200 quilos Já matou três gatos Já chutou um cachorro no parque O cara tem um cartel mortífero Mas a galera não tá muito fã dele não A galera não tá muito Pelo que eu tô vendo aí A galera não tá muito Não tá muito Fã com ele não Olha aí ó Autogrodita aí ó Pixi Maria Meu Deus do céu Esse cara é um monstro Tu é doido Poxi Mãe mãe Deve ser negócio parar de 60 mil Luta aí já Fazendo seu debut profissional M&A Ladies and gentlemen Ladies and gentlemen Introducing Dave Bautista Bautista Poxi, tu é louco Tu é doido Bora, bora adiantar logo aqui Que eu quero ver esses caras Se me matando aqui Valeu, o Gordon já perdeu ali Meu irmão, me perdoa aí Se eu falei alguma coisa ali Beleza, mano Beleza, beleza Vamos pro pau Vamos pro pau Solta Solta o som na caixa de Jay Fight Bora Bata a luva aí pra tapear Vamos embora Bora, Drax Bora, Drax Usa o poder aí Tomar um copo d'água aqui Ih, rapaz Ih, ih Rapaz O Gordon vai Mas é lapado, hein Rapaz, Drax Tem que usar o poder aí, mano Ih, rapaz Ih Acho que a gente vai ver Antes que eu vi um gatinho aí, hein Godinho Godinez 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 tá Tá ameaçando aí Já chegou botando respeito aí, ó Bora, Drax Bora, Drax Pô, se fosse Gruto E aí Gruto já tinha dado um fiquete selic nesses caras aí, mano Bora, mano Oxe Agarra, agarra Oxe É fecha das paquitas aí pra tá se agarrando, né Bora, meu filho Ah, mano Esses caras aí Também os caras pesam pesado, né, mano É 200 quilos pra lá Todos os dois tem uns 250 quilos aí, cada um Mas o Vince tá realmente mantendo a caixa Agora ele tá cansando O gordinho não pode estar se agarrando, não O gordinho vai cansar, mano Porra, gordinho Porra, gordinho Vai, bora, gordinho Bora, gordinho Bora, Drax Eita porra Ih, meu velho Ih, já pegou dois pombinhos ali, viu Três, três pombinhos já, viu Ih, quatro Vixe Maria Se pegar mais dois aí, esse cara cai, hein Já tô sentindo o Drax meio mole ali, hein Ih, o gordinho tá indo pra cima aí, tá ameaçando aí Ih, mano, ih, cara, ih Já era, hein Volta pro filme, velho Volta pro filme Poxa, que é isso, pô Acredito não O gordinho vai botar pra torar aí, hein Bora, gordinho Bora, gordinho Bora, meu filho Ação aí, ação Bora, meu filho Bora, o gordinho Dá-lhe duas no toicinho ali, do gordinho No toicinho ali, ó Isso, mano Bora, 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 bora Bora, vira o jogo, bora Isso Fateia, fatia ou passou Fateia ou passou Pega essa O colchão mola ali, ó Pega o colchão mola ali Dá-lhe no colchão mola ali Que Tá treinando pra aplicar uma ajoelhada ali, mas O gordinho tá meio Eita, pô, mano Esses pombinhos sem asa do gordinho aí Tá doendo aí, mano Esse cara Não sei não, vô Tô botando muita fé nele, não Drax só era Lapada no filme mesmo Ah, então o gordinho tá rindo, ó Tá com piada, meu irmão Ah, mano O gordinho tá com piada, pô Ele já tá vendo que o negócio tá fácil, pô Oxe, o Drax já tá meio mola ali já Meio velho Levanta a mão, meu velho Olha aí, ó Ah, ele já Apelou, apelou Ah, Drax foi pra apelação Apelou, apelou Ele viu que em pé o gordinho tava meio Carne dura Foi pro chão ali Levou o gordinho no chão Já sentou em cima ali E é 250 quilos, mano No mínimo, hein É 250 quilos Não tem quem aguenta não, pai E já tá querendo aplicar uma quimura ali É, não, não Ele tá querendo fazer a posição ali, hein 100 quilos ali pra Vai começar a amassar a cabeça do gordinho ali, ó Bora, gordinho Ah, meu É, aí também é É, que é covardia, né Depois de botar o gordinho no chão É difícil, meu Uepa aí Pronto, acabou Já era o gordinho Pronto, acabou com o gordinho, meu velho Ele tem até 1 minuto e 40 Oxe, coitado do gordinho Passageiro da agonia aí Pronto, agora vai começar a levar cascudo aí Puta merda, bora, meu filho Oxe, bora, gordinho Eita, porra Dá dificuldade Tá passando aquela erram amassada Aquela erram quando o carro passa por cima Fica só o chocolate no chão Só o pastel Eita, porra Meu Agora vai acabar com o gordinho, meu velho Ó o juiz, bora, gordinho E aí, vai dar ou não vai? Pronto, ele vai agora amassar o gordinho Pronto Oxe Bora, gordinho, meu filho Pô Oxe, soca Só com ele e vem aqui, meu filho Eita, porra Sai, gordinho, daí Caçamba Oxe O juiz tá esperando o quê? O cara já desistiu, mano Oxe, peraí, pô O cara ficou fazendo lá Ele tá jurando o cara Ficou com raiva Ficou com raiva É, acho que ele tava batendo já com raiva aí, mano O espírito esportivo já foi embora, hein Drax tava com raiva ali Já que o gordinho tava tirando onda ali Aí Queria pra briguinha aí Ficou com raivinha, hein Ficou com raivinha aí, né É, vitória pra Drax, mano Guardião da Galáxia 1 É, saqueador e 0, hein O gordinho Aguentou não Olha aí, também é Esse cara deve ter umas meia tonelada, mano E uns 4, 3 metros e 55 De altura Olha o gordinho, ainda quero chamar, ó Pronto, agora Peraí, gordinho Não, gordinho Gordinho Baixou o nível o gordinho ali Dando bimbado ali É, mano, é, é Gordinho Olha, Drax ganhou o Drax Vitória pros guardiões, né Beleza, mano, beleza É nóis É, galera Foi esse o vídeo aí Drax, o Vitória pra Drax aí Meio apertado, hein Drax quase que leva um O gordinho quase que amassa a Drax aí Sentou em cima ali Quase que Drax Vira pastel, hein Dá sorte que ele jogou o gordinho pro chão ali Usou a estática que eu mostrei pra ele, né No tempo do filme lá, do MMA ali Fez a posição 100kg ali Começou a amassar o gordinho com o martelo de tola Valeu, galera Até o próximo vídeo aí Tchau Uhul